Não, aqui no Rio O que tu não pode Tu não pode reclamar de mulher gata Tem muita mulher gata Tu vai pra night assim Só gata Tu vai pra boate no centro Assim na Lapa Só gata No shopping Vai no shopping Qual é o nome daquele shopping lá na Barra Que só tem rico Tem a loja da Apple Vila de Mall Caralho, só tem rico naquela porra Só tem rico E no Via Park Tu só vê As mulheres vão Tipo assim Com as crianças Com o nome das crianças É Josh Qual é o nome de uma menina rica aí Kimberly Isso aí Josh e Kimberly Uma boa Pô E você vê assim Vai a mulher, o Josh A Brittany E maluco Três empregado Três empregado Três empregado Aí a mulher fala assim Vai lá brincar com a porra do meu filho lá dentro Pode ir lá brincar com o meu filho Só madame É bizarro Você vai no Via Park É só assim E outra coisa Eu vou no Via Park Eu fico até com vergonha do meu carro Caralho que só tem BMW naquela porra BMW, Mercedes Tu fica sem graça, mano Eu vou lá com o meu Cleozinho Os caras nem deixam estacionar do lado deles O cara chama a administração do shopping Mas o que esse cara pensa que é Estacionar esse carro aqui Do lado Aqui anda esse carro Aqui anda esse carro Pô, 2006 2006, cara Estacionar do lado da minha BMW Sinto humilhado, mano Chama o reboque Tira ele daqui imediatamente Francamente Ele faz assim com o terno E vai embora Por isso que eu só vou no Village Mall Toda vez que eu venho aqui É isso Essa palhaçada Tipo o filme parasita É foda, cara É foda Não, não é assim não As pessoas são educadas Mas você vê que é uma discrepância muito grande É outra realidade Os caras tem muito dinheiro É bizarro É outra realidade Cinema do Village Mall é escolar Porra, Village Mall, cara Ó Village Mall é uma pica, cara Pô, antigamente Quando eu era mais novo Assim Eu me sentia mauzão nesses lugares Me sentia mauzão Hoje em dia eu meio que Que se foda, entendeu Eu não ligo, não Agora eu faço parte Não faço, não, cara Eu sou o emergente da barra É o samba da É a música do samba da caixa preta Do Lobão É o emergente da barra, cara Ganha 27k por mês Filho, isso aí pra eles não é nada Nada Nada, nada 27k que o cara dá de comida pro cachorro Igual o maluco do Santos 27k os caras gastam numa viagem 27k de maconha, igual o Monarca Isso aí Uma vez eu fui procurar um emprego Em um shopping de luxo de São Paulo O vendedor olhou pra mim e disse Seus problemas acabaram Achei que ele tinha visto Minha pasta de currículo Daí mandam Tu tá precisando de um tênis novo E apontou pro meu tênis furado Que isso, cara Teu tênis tava furado? Como é que você vai procurar um emprego com um tênis furado? Eu ia falar a mesma coisa pra você Quando você vai procurar um emprego Você tem que ir com a tua melhor roupa A melhor de todas Não vai lá com ar de humildade De pobreza De jaules não, filho Você tem que ir lá E você tem que se achar o pica Não vai de pobreza não, cara Ninguém gosta de pobre não Mas hoje em dia Estão contratando os mais desconstruídos em emprego Em nome da diversidade É, eu não cheguei a pegar isso não Porque eu trabalhei Sei lá, 2018 Não cheguei a pegar essa porra de diversidade não Mas acredito que tenha É porque hoje em dia Hoje em dia, como não tem emprego Até os ricos ganham pouco Tá ligado? Assim, o filho do rico Que tá fazendo uma faculdade de relações públicas Não UERJ, tá ligado? Ele ganha aí um salário de 2 mil e pouco 3 mil Mas você mesmo falou que os garçons eram pintando cabelo colorido Não, é No Outback Eu vi uma Na verdade, uma era assim Que me atendeu As outras eu não prestei atenção Eu ganhei 3 mil e é foda sobreviver em São Paulo Não, é foda Eu acho que o salário hoje em dia É difícil, cara Você conseguir um salário aí de 5 mil, 6 mil É difícil, cara Cara, eu fui o primeiro colocado no processo seletivo E não entrei por ser gordo e feio Banco de investimentos suíço em SP Querem gente bonita pra atender os de casa É, mas eu sempre falei pra todo mundo, cara Ser bonito é melhor que ser rico e que ser inteligente Porque se você for bonito Você provavelmente vai ficar rico E você ainda pode fingir que é inteligente Você bota um óculos, né? Não vê o Roger aí do Fluminense? Que finge que é inteligente com óculos Se você for bonito, então É isso que eu falo com os caras aqui no canal, Camila Já falei várias vezes Filha da puta Tem a internet ao favor dele O que que ele faz? Bota um monte de foto de otaku De menina de Nier automata Com a bunda de fora E o caralho É um monte de merda Um monte de sacanagem Aí tá procurando emprego Aí o cara vai lá Qual o nome do filho da puta? É fulano de tal Aí entra no perfil do cara E o cara fala Caralho, esse maluco é um psicopata Não vou contratar essa porra desse cara É Lady do M3 Que isso aí Não vou contratar esse cara Agora quando o cara Usa a porra da rede social Com uma pessoa normal Bota a tua foto lá Tua foto da família Os lugares que você sai Usa sim, filho Usa a seu favor Porque as pessoas estão te olhando Ah não, Baltar Mas eu nem tenho Então foda-se Então aí que negro não vai te contratar mesmo Vai falar Quem é esse doente mental Que não tem nenhuma rede social Tu vive aonde, cara? Eu não sei nem quem você é Pra mim você não existe Pra mim você não existe Não tem rede social Não, não Não gosto dessas modernidades, não Ah é, não gosta de modernidades Ela vai anotar lá Não gosta de modernidades Não gosta de rede social Fica olhando assim pra você Não gosta Eu acho que ele é retardado A mulher Aí quando você entra no perfil dela Tá lá, Big Brother Ela que vai te julgar Que vai falar que você é maluco Porque você não sabe usar tua rede social É ela, filho A do RH A temida recrutadora do RH Eu tenho Twitter Problema? Desde que você não seja o demônio no Twitter Cara, você contratar pessoas É complicado hoje em dia Hoje em dia o currículo Não serve mais pra porra nenhuma Hoje em dia o mais importante É... A primeira coisa Currículo, você tem que ter foto Aí o pessoal fala assim Não, não bote foto no currículo Bota foto Se você for bonito Então, ou bonita Bota foto na porra do currículo Se você for feio pra caralho Aí talvez Seja melhor não aparecer Mas desde que você tenha uma carinha normal Não seja um psicopata Não pareça o Charles Manson Bota foto no currículo Porque aí você vai ver Um monte de currículo sem foto Caralho, esse cara tem foto Porra, esse cara aqui tem foto Um monte de papel Esse aqui tem uma cara Né? Bota foto Beleza E hoje em dia É muito mais importante Que você tenha networking Por isso que você tem que fazer faculdade Não é porque na faculdade Você vai aprender a construir um robô Não, você não vai aprender porra nenhuma Mas você vai ter networking Com outras pessoas Que vão entrar no mercado de trabalho Junto com você Vai conhecer gente de outros cursos Vai conhecer uma porrada de gente E hoje em dia você mantém Essa conexão com as pessoas Através de rede social, cara Ninguém para mais Só a empresa de recrutamento Que para pra ver assim Porra, preciso de um cara Que saiba Pô, javascript Node.js Não sei o que Vou botar aqui Porra nenhuma O cara fala assim Fulano Não, pô Fulano trabalhou comigo Chama ele aí Aí liga pro fulano Ah, não tem ninguém Pô, tem outro É tudo assim, cara Por que que o cara vai perder tempo Procurando alguém Que ele nem sabe quem é E se vai dar certo ou não É assim É imediato É aqui, ali Chamou um Chamou outro Entendeu Tem empresa que não permite isso Aí os caras contratam um Um headhunter Lá, sei lá Um Uns caras pra contratar Que nunca dá certo também Essa porra Normalmente quem indica São os melhores da empresa Não, não, não Quando você tá no setor Você tá no setor O chefe Ah, o gerente Que tem que escolher alguém Ele vai ver se ele tem alguém conhecido Se ele não tiver Ele vai perguntar Pros caras que trabalham com ele Pô, fulano Tem alguém conhecido aí não? Tem alguém conhecido não? No lugar onde eu trabalhava Era a gente que botava os caras conhecidos Cara Só uma vez Que a gente botou um cara Que não era conhecido E aconteceu o que? Deu merda Agora Você tem que saber Quando você vai botar alguém conhecido Você tem que conhecer muito bem a pessoa Porque tem uns caras Que não gostam de trabalhar Que confundem amizade com trabalho Aí quando tu dá um grito É um agora porra Tem que fazer agora porra Acabou a amizade O cara fica triste Isso aí é O cara começa a confundir Amizade com trabalho É pica Outra coisa Outra coisa assim Se eu usar a rede social Cara Eu acho que hoje em dia Todo mundo precisa usar a rede social Tentar ganhar dinheiro De alguma forma Não seja o coadjuvante da rede social Não seja o NPC da rede social O cara que fica xingando os outros no Twitter Que fica enchendo o saco lá Você tem que usar a rede social A seu favor, cara Nem que seja você postando um stories E mostrando que você é uma pessoa normal Pra você poder conseguir um emprego Negolhar lá as tuas paradas Entendeu? Por exemplo Vamos supor que você tem um Você trabalha com relações internacionais Você cria um canal Eu acho que todo mundo tem que ter um canal Porque o canal Ele pode ser a extensão do teu currículo Fala Pô, eu sou programador? Não Eu tenho um canal lá onde eu ensino a programar Já botei meus projetos lá Caralho O cara vai ver Você vai fazer network com pessoas Porque aparecem os caras aí Pô, não Trabalho com programação Pô, fulano Se tudo der errado Não, meu canal não tá dando certo Né, meu canal não tá dando certo Vai ter um cara ali Você se aproxima das pessoas, cara Aí, pô Você conversa Pô, cara Não tenho emprego não Tal, não Pô, tá procurando emprego É só você botar lá Olha Estou procurando emprego Vai aparecer um monte de emprego Você não tem que correr atrás Tem que fazer as pessoas Correrem atrás de você Mas você tem que ser bom também, né Porra Não, você tem que ser alguém normal, cara É difícil pra caralho, cara Você conseguir alguma coisa hoje em dia Assim Mas, pô A internet tá aí pra te ajudar, cara Hoje em dia Todo mundo tem condições De gravar um vídeo com a internet Com o celular É... Gravando a tela do computador Ensinando alguma coisa Né Hoje em dia Você tem condições de aprender Sobre qualquer coisa Também Aprender de verdade Paga um curso básico Depois você começa a procurar Comprar livro Hoje em dia É muito mais acessível Livro roubado em PDF pirata Você começa a aprender as coisas, cara Mulher com OnlyFans Consegue emprego? Eu nunca parei pra pensar nessa porra, né Mulher com... OnlyFans Consegue emprego? Mas elas não usam o verdadeiro nome Né Mas aí elas... Porra A mulher tá lá na empresa Trabalha como... Pô Analista de RH sênior A mulher com 28 anos Aí entra quem? Entra quem? Como suporte de informática É o Otaku Ela tá fudida Tá fudida Rapidinho ele vai achar O Otaku é uma pica O Otaku é quem tem login no Reddit Eu tenho medo de quem tem login no Reddit, cara Eu não confio que quem tem login no Reddit Você vai olhar ele e tem foto de cosplay colada no armário Tu contrata? Cara, eu não sei hoje em dia como é que são as... As contratações não, mas... Mas... Eu acho que você consegue ver um pouquinho a índole da pessoa A entrevista presencial é muito importante porque você consegue ver um pouco, né E geralmente nessas entrevistas A pessoa fala mais sobre... Sobre como você é Sobre a sua vida e tal Tem uns caras que ficam putos Porra, foi lá Caralho, não perguntou nada sobre Java, cara Mulher Porra, a mulher não sabia nada de Java Óbvio, o seu animal Não era isso que ela tava avaliando Que ela tava analisando Porra, a mulher quer saber se você é... Otaku, por exemplo É, qual animal você seria? Ela quer saber essa porra Aí chega lá no... No Igor 3K Qual animal você seria? Caralho Não dava perceber não qual eu seria? Um ursão, grandão, peludo e marrom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau